Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vindo ao canal. Aqui nós vamos falar sobre tantra, relacionamento e sexualidade. E tem chegado pra mim a seguinte questão, meu parceiro não tem pegada. Isso chegou assim de umas três pessoas diferentes, então achei que era um tema importante pra gente conversar, tá? Quando a gente fala pegada, a gente quer dizer que a pessoa não é tão ativa, ela não tem aquela iniciativa, aquela vontade de você, de te pegar, fazer isso, fazer aquilo. Não, ela é uma pessoa que entra na relação sexual de uma forma mais passiva e muitas vezes se deixa mais ser conduzida do que quer conduzir, né? Então é uma pessoa mais sem iniciativa, mais passiva na relação sexual. E pra pessoas que gostam, né, de uma pessoa que tem a atitude, que tem a pegada, isso gera um grande incômodo, faz uma grande falta, né? E como que a gente faz numa situação como essa? Eu fiquei pensando muito sobre isso, por quê? Eu pensei na questão, por exemplo, de uma pessoa introvertida e de uma pessoa extrovertida. Uma pessoa introvertida nunca vai ser extrovertida. Uma pessoa extrovertida nunca vai ser introvertida, porque é da natureza da pessoa. Então, se a pessoa, ela tem uma forma de se colocar mais passiva, De verdade, ela nunca vai ser uma pessoa que vai ter aquela pegada, que vai te fazer, te pegar daquele desejo, com aquela vontade, porque o jeito dela, a energia dela é outra, tá? Mas assim como um introvertido, que é uma pessoa que gosta mais de ficar sozinha, pode se relacionar com pessoas. E uma pessoa extrovertida pode querer ficar sozinha, eu acho que a gente pode buscar aí um lugar que encontre uma certa satisfação dentro dessa relação. Em que sentido? Eu acho que é importante conversar com esse parceiro que não tem pegada, né? E colocar pra ele as suas vontades, as coisas que você gostaria que ele fizesse, né? Seja o que for que você entenda como pegada. Conversar com ele pra que ele possa entrar aí dentro desse lugar, onde você vai sentir que ele está te desejando, que ele está querendo realmente você, você, onde ele está propondo coisas, onde ele está realmente tomando a iniciativa, tá? Não é da natureza dele e pode ser que isso não seja natural dele em todas as relações, tá? Mas o que acontece? Imagina uma pessoa introvertida. Ela pode sim, eu não gosto muito de estar com pessoas, prefiro estar sozinha, mas eu posso ir no evento social pra acompanhar meu parceiro. Talvez o meu tempo vai ser diferente do tempo do meu parceiro, porque daí o meu parceiro é extrovertido e ele vai querer passar a noite toda ali no evento social. E pra mim, tipo, a noite toda vai ser muito, vai ter que ser 3, 4 horas. Eu não vou conseguir ir no mesmo nível que ele, tá? Mas a gente vai encontrando aí em meio dos termos pra essa relação. E eu acho que quando a gente pensa num parceiro que não tem pegada, o que você tem que fazer é olhar como que você pode encontrar meio termos pra essa relação. Por quê? Você não pode mudar o outro, você não pode mudar a essência do outro. Então, conversar com ele pra ele buscar entrar um pouquinho mais dentro daquilo que você necessita, que você entende como pegada e que te faz falta, né? Seja a atitude, seja ele sentir mais desejo, mostrar que sente desejo por você. Você conversar com ele sobre isso, mas se não é da natureza dele, nunca vai ser exatamente daquele jeitinho que você gostaria, tá? E daí, você precisa buscar, encontrar como que essa relação pode ser gostosa, o que tem de positivo e como pode melhorar dentro das limitações de cada um. Porque cada pessoa tem a sua limitação, tem as suas questões, né? Então, dentro das limitações da energia dele, como que pode melhorar? Porque, como eu já falei até num outro vídeo sobre a química sexual, eu vou falar a mesma coisa sobre a pegada. Não é porque a pessoa não tem química que o sexo não pode ser bom. Não é porque não tem pegada que o sexo não pode ser bom. Você pode viver uma experiência sexual de muito prazer, de muito carinho, de muita conexão com orgasmos incríveis, através das experiências tântricas. E não precisa estar muito além de química, estar muito além de pegada. Então, você pode viver e iniciar essas experiências e ter uma vida sexual que seja satisfatória. Ao mesmo tempo, olhar no seu dia a dia, né? Às vezes você tem a necessidade que a pessoa esteja te desejando, te pegando o tempo todo, né? Todos os dias. As pessoas, elas têm formas diferentes de demonstrar amor e de se sentirem amadas. Então, tem até um livro que se chama 5 linguagens do amor, que ele vai falar que tem pessoas que se sentem amadas com o toque. Então, ela precisa o tempo todo que o outro esteja tocando nela, pegando nela, pra ela se sentir amada. E daí, quando ela se relaciona com uma pessoa que não tem essa energia de estar tocando nela o tempo todo, ela sente como se fosse um vazio. E não tem só a ver com o sexo, tem a ver com o sentimento. Ela não se sente amada. E isso causa uma insegurança nela, causa um incômodo. Mas, às vezes, aquela outra pessoa que não tem o toque, ela é a energia dela. Ela não é uma pessoa que é muito de tocar, que é muito de carinho, que é muito de ter atitude. E aí, a gente fica ali sempre nesse ciclo, né? Como que faz pra sair desse ciclo? Você é entendendo a realidade, como que funcionam os mecanismos da outra pessoa. Que o fato, de repente, dela não estar te tocando, não estar ali demonstrando aquele desejo louco por você, não significa que ela não te queira, que ela não te ame, que ela não te deseje. Apenas a forma como ela expressa o amor e o desejo dela por você é outro. Então, quando você começa a compreender e a aceitar a pessoa como é, em vez de você querer modificar a pessoa pra que ela se transforme num jeito que ela não é, você começa a buscar adaptações, que é a mesma coisa do introvertido e do extrovertido. Então, ok, não adianta eu querer, se eu sou uma pessoa extrovertida, não adianta eu querer que meu parceiro introvertido vá em todos os eventos sociais comigo, porque eu adoro eventos sociais, isso não vai ser legal pra ele. Assim como pro extrovertido, não vai ser legal ficar o tempo todo em casa, porque o extrovertido tem essa necessidade de se relacionar com as pessoas. Então, o que tem que fazer? Não é mudar o outro pra que o outro agrade você, mas procurar encontrar esse meio, ter um lugar onde você consiga se satisfazer e melhorar, se sentir melhor dentro dessa realidade que se apresenta. É isso. Bom, é isso. Eu queria aproveitar e te convidar pra participar do meu canal do Telegram. Lá eu compartilho alguns conteúdos sobre Tantra, os links pra participar das minhas lives ao vivo. Pra entrar no canal do Telegram, link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal pra acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho pra ser notificado sempre que subir um novo vídeo. Gratidão e até mais!